Cuida aí galera, hoje o atendimento é até duas horas, frango ainda a partir de R$8,49 aqui ó, lotação no supermercado de Jovan É show papai, já tá acabando os frangos, já tá acabando os frangos, cuida Já esgotou os frangos aqui, agora só carne de porco, R$16,99 Acabou, foi tudo na padaria, o mestre tá botando é quente Não está chegando nem até nove horas o mestre, já tá acabando tudo Já zerou tudo Tem ainda massa fina? Tem? Tem massa fina ainda? Cuida galera, cuida, o mestre aqui da padaria bota é quente, já tá acabando é tudo O frango já foi-se embora, R$8,49 o preço do frango É show, tamo junto misturando no supermercado que mais vende na cidade de Itapoca papai O homem tem preço e qualidade aqui ó, é show Olha aí as carnes aqui ó, até duas horas da tarde o atendimento aqui ó É show papai, supermercado jovalida de venda na cidade de Itapoca Casa cheia, tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Bota tá quente papai É um sucesso, é show, supermercado jovalida de venda na cidade de Itapoca Casa cheia, casa cheia, fila, fila de... é show aqui ó Atendimento até duas horas da tarde no supermercado jovalida de venda na cidade de Itapoca É show papai É show papai